Meu nome é Plínio Tomás, sou engenheiro civil, formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O meu objetivo é socializar o conhecimento. Agora vou apresentar a estabilidade de Talud usando o método de Taylor. Bom, agora vamos apresentar a estabilidade de Talud em canais de terra usando o Taylor. O método de Taylor é um método bem antigo, feito em 1937, é um método simples e fácil de aplicação. Eu uso assim para encarnais em Talud de terra quando eu tenho algumas dúvidas. O caso mais perigoso é quando tem um abaixamento rápido. Você tem um canal cheio de água e quando ela abaixa rápido, dá uma chuva muito grande, enche de água o canal. Aí a chuva passa, daqui a pouco desce. Se você não tiver um canal com uma certa decribidade direitinho em calcular, poderá dar uma ruptura do solo. O solo se rompe e fica feio para a gente, a gente passa vergonha, né? E também existem casos que eu cheguei a ver uma vez, a barragem do Cris da Cunha. Quando ela caiu, houve um overtopping, a barragem caiu e houve um abaixamento rápido. E houve um monte de partes de solos assim que caíram. Foi muito interessante. Esse aqui é um canal trapezoidal em terra, que é o mais comum. Esse aqui eu coloquei para mostrar os ângulos de Talud. Você tem um ângulo 1 para 1, que é 45 graus. Você tem um ângulo 1 para 1,5, que é 33,69 graus. Você tem uma ideia que tem graus, tem um ângulo vertical e horizontal, radiano e graus. O Teiro, ele sempre pensou em ruptura circular. Uma passando pelo pé do Talud, que está à esquerda. Ou outra, na parte da direita e essa do meio, já estão em uma região mais dura, mais rígida. Ou ele passa até embaixo ali. Mas sempre uma ruptura circular. O Teiro estabeleceu o coeficiente de estabilidade de Teiro, SN. Ficou famosíssimo esse coeficiente. Esse aqui é o gráfico de Teiro. Para você achar o SN, o SN está na vertical. Na vertical ali. Então, eu tenho o ângulo do Talud, eu tenho o ângulo do Talud, eu tenho o ângulo de atrito do solo, eu pego o SN. É bem simples. Por isso que eu estou mostrando isso aqui, que é o método mais simples que eu conheço. Isso aqui é uma tabela que dá a mesma coisa. À esquerda aqui, à esquerda, nós temos o beta. Então, os ângulos, em ângulos, o beta não está em decrimidade, está em ângulo. E o ângulo de atrito está na horizontal. Isso aqui no meio, na parte branca, você tem o número de estabilidade de Teiro. Então, você vai ter o coeficiente SN igual a C dividido por gama vezes HC. E esse HC, você pode pegar o FC, que está aqui embaixo, igual a HC sobre H. Eu posso alterar o valor de HC, fica FC vezes H, eu substituo ali. Dá tudo na mesma, né? Então, aqui tem o que significa. O C, como todos já sabem, é a coesão do solo em kN por metro quadrado. O gama é o peso específico do solo em kN por metro cúbico. Outro é metro quadrado, outro é metro cúbico. Cuidado. E o H é a altura do talude, a altura que tem. E HC é a altura normal, a altura crítica. É o máximo, né? Então, o método de Teiro fornece o mini fator de segurança, né? Esse Palenicumar, 2003, ele usa o método de Teiro em dois casos. São dois casos que eu quero ver. É o primeiro, quando o reservatório está cheio, né? Quer dizer, o talude está submerso. E o segundo, quando há um súbito abaixamento. Para o achubro, o seu abaixamento, que é importante saber. Onde que poderá haver a ruptura do solo. Então, o método de Teiro tem algumas coisas que foram pensadas pelo método de Teiro, né? O solo tem que ser homogêneo. Mas, se não for homogêneo, você pode transformar ele em homogêneo, fazendo uma média ponderada, assim, da coesão específica e da tangente do ângulo de atrito. É um solo de geometria simples, ruptura circular, e calculamos o fator de estabilidade de Teiro e o SN. É uma coisa bem simples, né? Uma dica do grupo de 2014, do Teiro. O talude é submerso. Então, você usa gama submerso na fórmula do SN. Exemplo, gama submerso é igual a gama menos 9,81. 9,81 é o gama da água. 19,18 menos 9,81 dá 9,37 kN por metro cúbico. Então, isso aqui é o gama submerso. Tem que tomar cuidado quando ele está com água. Abaixamento rápido, usar o gama submerso e gama e fiw, que é chamado de weighted friction angle. Weighted é um ângulo de frição, de atrito, né? Então, o fiw, você coloca o gama submerso, 20 por gama, vezes fi. Então, 9,37 vezes 19,18, que é o fi, vezes 10, vai dar 5 graus. Então, eu vou dar um exemplo que é bem fácil para mostrar um abaixamento rápido, né? Então, o Palinicumar, de 2003, apresenta um exemplo bastante interessante, que é aplicado inteiro nesses canais de terra aqui. Um canal que tem 3 metros de altura, com coesão do solo de 10 kN por metro quadrado, ângulo do talô de 45 graus, né? O ângulo de atrito, fi, 10 graus, e peso específico normal, de 19,18 kN por metro cúbico. Temos que achar o fator de segurança quando o canal de terra está cheio e quando há um abaixamento rápido. Esse é o que tem que tomar cuidado. Você tem que fazer duas vezes, achar o que está chegando quando está cheio e quando ele abaixou o abaixamento rápido. Cálculo quando o canal está cheio. Suponha que o canal está com água até 3 metros de altura, não havendo folga. Pois o metro inteiro não pensou no freeboard, em folga. Só para saber, está cheio até a boca, né? Como o talô de 45 graus está cheio de água, dizemos que está submerso. Então, o peso específico do solo submerso será gama submerso é gama, menos 9,81, 19,18, menos 9,81, que é da água, e dá 9,37, kN por metro cúbico. Bem simples. Eu dedico bastante tempo com isso para a gente não errar. Entrando com o ângulo do talô de beta de 45 graus, lembra daquele gráfico, e o ângulo de atrito, fi de 10 graus, achamos o número de estabilidade de inteiro, SN igual 0,108. Então, eu tenho o número de inteiro, então eu pego a fórmula do SN, SN é igual 0,18, que nós já colocamos, o C eu tenho, que é 10, o gama submerso eu já calculei, eu tenho que calcular HC, altura crítica. Aí eu tiro o valor da altura crítica, dá 9,88. É o máximo que nós podemos ter. O fator de segurança em relação à altura, FH é igual a HC sobre H, é 9,88, dividido por 3, dá 3,29. O fator de segurança está muito bom. Nota, achamos o fator de segurança em relação à altura, mas poderíamos achar em relação à coesão, e teríamos o mesmo resultado. Olha que interessante, eu posso fazer em relação à altura ou em relação à coesão. SN igual a C, gama submerso, vezes HC. Em vez do C aqui, uso um C, um C médio aqui. Põe o número CM, dividido por 9,37, que eu já achei, e HC igual a 3, igual a 0,108. Aí eu acho, para 3 metros, eu acho o CM 305. Então, o FC vai ser C sobre CN, que eu já achei 10, o 303, 303, e o 3,29. Dá na mesma. A gente pode fazer de um jeito ou de outro, você que escolhe. Agora, quando o canal esvaziou rapidamente, estava cheio. Então, foi sempre bom. o truque é achar um novo ângulo de atrito devido a que a água foi feita por ter, em 1948 depois. O Φw é gama submerso sobre gama, vezes Φ, 9,37, dividido por 19,18, vezes 10 graus, dá 5 graus. Então, às vezes a pessoa fala que o Φw é mais ou menos a metade, 0,5 de Φ, que é 10 graus. Ele pode fazer o cálculo de cima ou pode não fazer. ou a dota metade. Já vejo o profilo fazer o cálculo. Entrando no gráfico de tê-lo com ângulo de atrito 45 graus, e Φ, olha que interessante, 45 graus não mudou o talude. E o ângulo de atrito mudou, que era de 10 passou para 5, achamos S n igual a 0,136. Então, agora eu tenho o valor do S n, eu tenho o valor do C, eu substituo, eu tenho o valor do gama submerso, eu vou achar o HC. Aí eu faço esses cálculos aqui, acho o HC 3,83. Então, o fator de segurança é HC sobre H, dá 1,28. Aí você vai interpretar o que você quer. Notar que quando houve o abastecimento rápido, o valor do coeficiente de segurança diminuiu. Olha que interessante, como se era de esperar. Podemos também achar o coeficiente de segurança em função da coesão, não é? Dá na mesma, só da coesão. Olha, na coesão aqui, deu o 7,82 ali, o FC, deu 1,27, que é melhor que 1,5. Eu coloquei ali como um fator máximo, tem que ser maior que 1,5. Deu melhor que 1,5, então, no caso aqui, eu teria que mudar o ângulo, o ângulo, ao invés de botar 45 graus, botar um outro ângulo, mas com uma liquididade maior. Então, o nível de segurança baixo, conforme o nome da BDT, deverá ser feito o novo cálculo, usando o talo de 1 para 1,5, por exemplo. Eu tinha feito o talo de 1 para 1, agora fazer o talo de 1 para 1,5, a gente vai fazer por tentativa. Na prática, o DENIT, por exemplo, adote um talo de 1 para 1,5. Eu, conforme o caso, eu já faço direto 1 para o e-mail ou 1 para 2, conforme o solo, mas, às vezes, tem que dar uma verificada. Nesse jeito, você verifica, porque, às vezes, você já faz, dá certo, mas, mesmo para o e-mail, mas, às vezes, é bom dar uma verificada. Bom, então, é isso, é bem simples, né? Meu nome é Prínio Tomaz, eu tenho o site prinotomaz.com, eu tenho o meu e-mail, quem quiser mandar para mim, prinotomaz, arroba gmail.com, eu tenho o YouTube, tenho mais de 100 vídeos, que vocês estão prontos a mais engenharia. Obrigado, novamente. Tchau, tchau.